Nome Deu-lhes o direito De se tornarem os meus filhos Espírito de Deus Neste fim da conta Espírito Somos os teus filhos Somos os teus filhos Somos os teus filhos Somos o seu Senhor O Pai adotou Seu amor me encontrou Eu era orfão Hoje sou filho Você pode declarar mais uma vez? O Pai nos adotou Decora mais uma vez, Senhor O Pai me adotou Seu amor me encontrou Eu era orfão Hoje sou filho Eu era orfão Eu era orfão Eu era oufão Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal